Estimular a venda de carros é um grande negócio. Sacia a sede de lucro das montadoras, aumenta o PIB e de quebra gera dividendos eleitorais. Daí a importância da populista redução de IPI. Mas o que adianta incentivar o consumo desenfreado se as cidades não comportam mais veículos? Do que adianta ter um carro novo na garagem e ficar preso nos engarrafamentos parado? É claro que todo cidadão tem sim o direito de realizar seu sonho de consumo. Mas a compra do automóvel precisa ser por escolha, não por falta de opção. Então, em vez de isentar as montadoras, o governo tem que investir em transporte de massa e transporte de qualidade. Porque sem ele, ninguém vai deixar o carro em casa. A grande ironia é que o sistema que estimula a compra de automóveis é o mesmo que recrimina e que pune o motorista por ter aderido ao transporte individual.